Semana especialíssima aqui na Vinac, veículos seminovos de todas as marcas. É isso aí, começamos com uma ideia HLX 1.8 Flex, 2006 preto, por R$ 33,900. Paliquende 1.3 Flex, 2005 cinza, R$ 26,300. Courier 1.6 Flex, completíssima prata, R$ 32,450. Última oferta da semana, Renault Clio Sedan Flex Prata, 2007, por R$ 24,900, com pouca quilometragem. Se você está procurando carro zero quilômetro aqui na Vinac, também tem. É isso aí, trabalhamos com todas as marcas de zeros nacionais e importados. Antes de fechar negócio, passe aqui na Vinac. Anote o endereço da Vinac. Avenida Cassiano Ricardo, número 441 Jardim Aquário. Telefone. 3928-7800. Vinac Veículos. Onde você realiza o seu sonho.